O senso comum diz que todo mundo é um exímio cantor de chuveiro. Parece que a água caindo na cabeça faz a gente querer começar a soviar uma canção. E a Nuo, e a Nisthilver, mas e as Misses? Será que elas só sabem sorrir e desfilar? Para descobrir, o Altabloide propôs a elas o Karaoke da Miss. Vamos ver no que deu? Tô com saudade de tu, meu desejo. Tô com saudade do beijo e do mel. Do teu olhar carinhoso. Do teu abraço gostoso. De passear no teu céu. É tão difícil ficar sem você. O teu amor é gostoso demais. Teu cheiro me dá prazer. E quando estou com você, estou nos braços da Pai. I'm out on the water, and they tell me to breathe easy for a while. The breathing gets harder, even I know that. Made room for me, but it's too soon to see if I'm happy in your hands. I'm usually, I'm too rodonti. Diz pra fica muda, faz cara de mistério. Tira essa bermuda que eu quero, vou ser sério. Dramas do sucesso, mundo particular. Solos de guitarra não vão me conquistar. Uh, eu quero você como eu quero. Se a vitória não consegue se enxergar. Espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem. E faz um milagre. Se é tão impossível, parece que não dá. Espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem.